Música Olá, está começando mais um quadro do programa Gastronomia e Nutrição. E o tema escolhido hoje vai ser sobre massa folhada. São muitas as histórias sobre a origem da massa folhada. Mas parece que tudo começou na França, com Claude Guillet, conhecido também como pintor Lorraine. Na época, a história diz que ele queria alegrar o pai que estava doente. Então, o que ele fez? Ele pegou uma grande porção de massa de pão, aí ele foi intercalando com grande quantidade de manteiga. Isso ele fez, ignorando as opiniões dos chefes da época, que diziam que a hora que fosse assar, a manteiga iria escorrer na massa. Grande foi a surpresa de todos, porque quando ele retirou essa massa do forno, ela cresceu uma bola enorme e toda folhada. Música Há muitos indícios que dizem que essa massa já foi criada já na Antiguidade. Ela foi transportada para Roma e para Bizância, antiga capital do Império Romano no Oriente, onde um bolo de massa folhada com creme e mel já antecedia o nosso Mil Folhas de hoje. Na Europa Central, onde foi a invasão árabe, ela se tornou muito famosa com o Strudel. Música Agora eu vou falar um pouquinho como ela é usada em alguns países. A maioria dos doces vienenses é a base de massa folhada, como, por exemplo, o Poço do Amor e o Bolo dos Reis. Os voulevan e os gâteaux de Saint-Norré são muito conhecidos na França. Nos países árabes, ela serve para fazer o baklava e muitos doces típicos. Na Itália, ela é a pasta para fazer esfoglia ou esfogliata. Nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, ela é usada para fazer o puff pastry. E para os espanhóis, ela é usada para fazer o rojadre. No Brasil, como não poderia deixar de falar, ela é utilizada para fazer muitos doces e muitos salgados com receitas brasileiras. E na parte salgada, eu não posso deixar de falar, ela é muito utilizada na alta gastronomia. Música A massa folhada, ela se tornou muito famosa e apreciada. Difícil achar quem não goste. Ela sempre dá um toquinho em algum prato, uma carne, onde você pode folhá-la e assá-la. Fica muito boa. E falando nisso, a croissant e companhia faz os melhores salgados com massa folhada. Com uma variedade muito grande de recheios. Como por exemplo, o abacalhau, camarão, palmito, frango e até de chocolate. Que são muito bons. Música Agora, eu queria agradecer muito a vocês. Porque nós estamos comemorando um ano de programa. E com muito sucesso, por ter recebido muita atenção de vocês, carinho. E continuem mandando as dedicatórias, os e-mails, as perguntas. Que vai ser um prazer continuar recebendo. Vou ficando por aqui. Até a próxima semana e que tenhamos mais um ano de sucesso. Música